No verso 16 de João 10 ele fala Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco Ué, então essas ovelhas estão perdidas em algum lugar Elas estão sofrendo, elas estão padecendo Elas estão sendo desprezadas, humilhadas, aborrecidas Eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco Elas estão sendo perseguidas, caluniadas, difamadas, injuriadas Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco Elas estão aí sendo exploradas, quebradas, destruídas, humilhadas, extorquidas, roubadas, lesadas Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco Mas quem são essas ovelhas, pastor? São aquelas ovelhas traídas Deixadas de lado, muitas vezes depressivas, enganadas Que sofrem amargamente Na verdade, são pessoas que estão como Jesus e não sabem Ainda São aqueenthcare Ainda�됨 Ainda são Conduc 10 Ainda são condensa Ainda são condensa Deixadas de lado, muitas vezes O VOCA A CIDADE NO BRASIL